O que é importante, a educação à distância seria justamente a gente ter a condição de acompanhar, saber o que o aluno está fazendo, mandar, por exemplo, se você pega um grupo de alunos desses, cria um grupo de WhatsApp, aí diariamente você pode mandar um incentivo para que esses alunos possam estar fazendo, lembrar os prazos, lembrar, então trabalhar diariamente aquilo ali, sem precisar da gente estar nesse encontro presencial, que sempre são mais difíceis. Por exemplo, lá em Tianguá, quando a gente faz um encontro presencial, o pessoal do IPU para chegar a Tianguá são mais de 100 quilômetros. Então, tem uma dificuldade, o Pró, para chegar a Tianguá, são mais de 100 quilômetros. Aí, então, às vezes, em alguns cursos presenciais, a gente interloca, em vez de fazer em Tianguá, vai fazer em macro, dividir a crédito em macro. Mas, mesmo assim, essa dificuldade, porque tem que ter logística, ao menos um cafezinho. Vou fazer só uma consideração. Eu concordo com o professor, todo mundo aqui tem ciência dessa realidade. Há municípios, há distritos, onde o deslocamento do professor gera um custo, é inviável, está certo? Agora, eu não acho que, frente a esse cenário, a gente descarte a realização do encontro presencial. Até para poder revitalizar e dar uma importância ao papel do NTE. Talvez um no começo ou um no final. Ou então, assim, um encontro presencial mensal, opcional, onde aquele professor que está na sede, que está no município, que está próximo à crédito, ele vai porque ele está com dificuldade de acessar a plataforma, ele queria discutir com alguém sobre o conteúdo, sobre a temática daquele modo, daquela aula. Agora, que não seja obrigatório. É até bacana esse encontro presencial acontecer, porque vocês vão estar registrando a presença dos professores, eles voltando ao NTE, o coordenador da crédito percebendo que o NTE está ganhando um novo papel, está se fortalecendo, que a crédito está tendo um fluxo de professores, seja no NTE, ou seja no auditório da crédito, ou seja na escola ao lado, mesmo que um curso tenha 100, 120 inscritos, fazendo online, e só 15, por conta própria, vá até o encontro presencial. E pode ser um no começo e no final, pode ser um uma vez por mês, seriam quatro, porque são quatro encontros, pode ser só um de abertura do curso, de orientação geral, e o resto todo online até o final, para cada curso, para cada momento. E pode ser que tenha um momento que a gente consiga disponibilizar um recurso, R$ 3.000 para cada NTE, para cada crédito, e que vocês contratem um buffet e façam um encontro presencial por mês para cada ano. Isso é possível. Mesmo diante de muita dificuldade, a gente ainda conseguiu fazer isso no pacto do ensino médio. Eu gosto de fazer assim, por isso que eu gostaria, quem são os cursistas da minha crédito, porque na minha visita, por exemplo, a Farias Brito, a visita que a gente já tem como modificador da crédito, que vai do carro da crédito, aí eu já gosto de saber, entrar em contato com ele, ou estar lá na escola tal, vocês estão com dificuldade, às vezes eles aparecem lá, então assim, na própria visita nossa do trabalho, a gente localiza e conversa com esses cursistas lá na cidade, para que eles têm dificuldade, se deslocar até a sério. Mas vamos ter essa relação? Ele disse que ia passar, né? Eu vou saber quem são meus cursistas. Nelson vai apresentar a plataforma, um exemplo de guia do tutor, caderno de oficinas, agenda de um curso, todo esse material vocês vão receber para cada curso, e ele também vai abrir uma planilha mostrando o quantitativo de professores, o nome do professor, o endereço, o e-mail, o telefone dele, o CPF, todos os professores de todas as créditos inscritos nos cursos. Isso é interessante. São mais de 6 mil espalhados aí pelas créditos. de 1.890 para 6 anos. Aos adicamentos são 100, a gente tem 35 anos. Vamos ao tal, né? Eles estão distribuindo entre os 5 cursos e, obviamente, tem diversas créditos também. São muitos cursos. Tem quantas pessoas aqui no total, na sala? Eu vou pedir para pegar um exemplar de cada apostila dessa para que vocês já possam dar uma olhada, levar para a crédito, colocar como material à disposição para a consulta dos professores. E assim que a gente puder, a gente também vai estar mandando esse material didático para a crédito. Ou na forma de CD, com o material todo offline, ou então alguns até impressos. Está ok? A minha preocupação persiste, o senhor colocou em relação a essa participação, ele colocou em que, por exemplo, nós, enquanto multiplicadores do NTE, estamos lá na crédito. As escolas têm os professores coordenadores de laboratório. Não se traduz em resultado algum se nós, apenas, enquanto multiplicadores do NTE, absolvermos conhecimento, certo? Que a nossa função é multiplicar e se nós não nos reunimos periodicamente com esses professores, coordenadores de laboratórios das escolas, para levarmos até ele esses conhecimentos, isso não vai redundar em resultado algum. Agora, de que maneira? Porque, periodicamente, ou seja uma vez por mês, ou seja uma vez no cimento, seja lá que período for, mas há necessidade de que esses professores de lei estejam presentes na crédito para que a gente possa multiplicar o que nós estamos absolvendo aqui. Por exemplo, precisamos, por que pareça, termos, inclusive eu disse para o articulador da CEDEA na CREM de 8, de que há uma necessidade que o NTE juntamente com os leis tenha uma agenda. Eu acho que não é, é contraproducente, na minha opinião, nós, enquanto multiplicadores do NTE, estamos sempre aqui em Sobral fazendo esse trabalho nosso, que para nós é muito bom, absorvermos conhecimento, mas a nossa função enquanto multiplicador, o que é que nós estamos fazendo junto aos leis? as nossas créditos com algum plano de ação. Está certo? Para a gente, até agora, até agora, até o momento, não é culpa da CREM de 8, até agora, o laboratório do NTE está apenas com poeira e nada mais. Está certo? O que é que poderemos fazer? Os laboratórios das escolas também têm apenas poeira e nada mais. acho que é uma questão para se discutir, porque teremos que ir além disso, entendeu? Está bom? É nessa a minha colocação. Se tem poeira, você está em grana. Não, é daquela dele, só tem ele no laboratório. É, essa realidade, ela tem, o professor próximo aqui para falar, só um comentário rápido, essa realidade, realmente, ela tem um certo grau de variação também. Existem núcleos de tecnologia que tem bons equipamentos, outros com equipamentos mais eficientes, alguns um pouco mais organizados, sistematizados e outros que, eventualmente, têm essa dificuldade que o professor colocou. Eu já pude ir, já viajei para vários créditos, já pude ir logo e perceber. E, realmente, são considerações importantes, a gente tem que respeitar aqui a colocação que o professor fez. Vou passar ao professor e depois ao professor Salles também. Você ouviu falar que o governador num desses pedidos liberou uma verba aí só para tecnologias? Não agora, mas que já... Parece que sim, né? Agora, de qualquer maneira, eu vejo um elemento importante aqui na fala do professor, que é essa nossa tentativa de promover essa transição do curso além da crédito. Se, de repente, a gente consegue um bom professor de informática num laboratório de lei que se interessa em montar com seus professores da escola, ele conseguiu sensibilizar, montou uma turma, fez a inscrição, ele também pode lá na escola, no laboratório dele, desenvolver e implementar o encontro presencial. E aí vocês teriam, então, que repassar o material que nós estamos encaminhando para vocês, criando uma outra rede, né? Enquanto nós temos aqui o FC, sede e NTS estabelecendo uma rede de formação com cursos à distância ou semipresenciais, vocês podem criar uma subrede ainda mais importante, mas a nível mais regional entre vocês e os professores de laboratório que vocês conduzem em processos formativos. Vou passar a palavra aqui ao professor, depois o professor Salles, o professor, a professora e a professora Aparecida. Só lembrar que existe uma portaria do início do ano onde tem as funções dos professores do lei e dos multiplicadores e para os professores de lei, praticamente não cabe mais nenhuma ação que leve de fora porque eles estão responsáveis pelas disciplinas optativas e eletivas. A carbonária dele, esse ano, está alencada a uma disciplina e onde eles têm um tema que eu criar uma tutoria, ele pode até trabalhar, mas fora do espaço dele, quem leu a portaria. E boa parte dele já tem 200 anos. Exatamente. Então não adianta colocar, a gente tem que divulgar para que a escola, os professores tenham acesso. Mas o próprio professor do lei, a carga horária dele das 40 horas está alencada agora a disciplinas. Então ele teria que fazer isso. Então existe uma portaria onde lá também cobra de você, para você do lei, um planejamento anual, uma agenda junto com a cordeira mensal e um relatório para a SEDU que enviado para a Carena do que nós estamos fazendo. Então assim, existe, na portaria está tudo claro o que é que o NTE vai fazer, porque houve uma mudança daquelas políticas que nós tínhamos até 2015. Então nós temos reagido pela portaria agora. Qual a gente está falando de 30% da formação de professores? Mas é dentro daquelas formações que 30% lá está todo dividido. Está dividido da seguinte forma, as 27 horas que o professor tem, as 20 horas são destinadas para alunos, as 7 horas são destinadas para a comunidade e professores. Essa é uma articulação da gestão da escola. aí não poderia entrar? Pode, sendo articulado com a escola. Eu estou falando assim, na portaria ela deixa a flexibilidade. Eu não posso chegar a dizer que é esse curso. A escola de repente já decidiu para um outro curso. É isso que eu quero colocar. Mas não existe um percentual para esse tipo de... Não é isso que eu estou dizendo. Então assim, cara, eu sei assim, essa porcentagem para curso com professores de comunidade. Cada escola é livre para optar por esses cursos, pelo curso do Proíbe, por um outro curso que seja criado pela própria escola. Essa é a questão que eu não posso chegar lá e dizer que o professor vai trabalhar. A gente repassa como a gente repassa todos os outros. eu compreendi. Só por uma questão de tempo, acho que a gente pode mais para o período da tarde, só para concluir aqui as considerações. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Robinho, estou aqui representando a Crédio 5 lá em Tiaguá, juntamente aqui com o professor Assis. O professor Assis ele é a pessoa do NTE, eu sou analista de rede da Crédio 5, mas tenho também essa pegada mais pedagógica e a gente, por estratégia, a gente está linkando a tecnologia da informação com a parte pedagógica que o professor Assis tem e a gente está tentando desenvolver um trabalho bacana junto. Na verdade, a primeira situação aqui era uma pergunta, certo? Que era a questão da certificação, porque nós já havíamos idealizado anteriormente outras formações para professores e até mesmo para alunos que o colega pontuou agora a pouca necessidade de cursos que não sejam necessariamente só para professores, né? A verdade é que os nossos alunos saem do ensino médio sem saber digitar, sem saber se comunicar com o público de uma forma geral e a gente indagou o coordenador da crédito anteriormente sobre isso e ficou de dar uma resposta e a gente entendeu que a crédito acabava não podendo certificar. Então, esse momento está sendo muito oportuno porque eu estou percebendo que uma vez esses cursos sendo ministrados o SED vai poder estar certificando junto até com a faculdade, e o seguinte, a gente veio sentindo que desde o começo desse ano de 2016 o governo do estado do Ceará está trazendo um olhar diferente para os laboratórios de informática. A lotação dos professores agora eles têm que cumprir a carga horária de 27 horas onde tem uma série de cursos que foram propostos para esse professor dentro da habilidade que ele tem que ele pode repassar para esse aluno. bacana isso porque antes não existia realmente é como se eu disse os computadores eram lá ficavam lá no laboratório e uma pessoa pastoral o patrimônio que era o computador o uso realmente da ferramenta ele não existia. Queria passar aqui uma informação porque sou da informática visito constantemente as escolas e tenho essas informações em mão o cenário atual não é tão ruim como o que a gente acredita certo as escolas tem muitos equipamentos informáticos tem muitos computadores a grande maioria deles funcionam funcionam bem mas não tem uma pessoa com capacidade a pessoa do laboratório ela não tem às vezes nem a noção e nem a prática de como lidar com um problema simples certo eu faço parte da família do governo do estado do Ceará faz sete anos e quando eu entrei eu soube da informação de um orçamento de 14 milhões de reais na mesa do governador para compra de equipamento para renovação do parque tecnológico até hoje ainda não saiu do papel mas de mais concreto que eu sei foi sentado com o governador Camilo Santana onde hoje existe segundo as informações que a gente sabe com os ambientes que a gente tem lá na Seduc na informática e as escolas receberão dez computadores sendo três para o administrativo e sete para os laboratórios de informática para complementar e para que seja efetivado esse processo está sendo feito um recadastramento geral de todo o parque tecnológico da região esse trabalho está concluindo agora ao final desse mês então quando concluir esse recadastramento todas as escolas vão receber nesse primeiro momento esses dez computadores que vai viabilizar esse trabalho mas é onde eu gostaria de reforçar aqui a importância do trabalho das formações das formações para principalmente se estender aos professores do laboratório e ao amigo aqui do lado que está fazendo parte do laboratório agora um pouco tem que preparar não? ou colega você? eu sou eu não sei se na sua crédito funciona dessa forma mas na nossa é licitada uma pessoa para ficar responsável pela logística dos encontros desde refeição a os copos e tem lá um número limitado então quando a gente prepara a reunião junto lá com o nosso CD a gente vê a possibilidade de ter uma data específica ter um encontro do NTE e ofertar o lanche ou o almoço para esse pessoal nessa data e programar isso aí para a galera obrigado bom dia Joel eu queria só fazer algumas considerações em relação assim da gente evitar o que eu percebo em muitos encontros não é só isso mas muitos participam e evitar só a parte das dificuldades porque senão ninguém nunca consegue fazer nada em relação ao almoço uma sugestão que a gente também passa por dificuldades a gente tem agora que chegou o verbo e está tendo os encontros mas quando não tinha ainda a situação da alimentação o que a gente fazia a gente fazia encontros solidários por exemplo fazia um encontro do projeto diretor e turma que eu acompanho aí não estava tendo para lanche a gente combinava com as pessoas assim cada um trazer um trazer um 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 aí acabava sendo que esse esse café solidário se tornava muito melhor do que o do buffet quando a gente faz essa forma é uma forma de amenizar a situação toda a questão da alimentação em relação a questão do deslocamento uma alternativa seria fazer formação de polo por exemplo nós temos 20 municípios cada um bem distante do outro nós temos municípios a mais de 100 quilômetros como de Holândia temos municípios ir ao sul que faz parte da nossa crédito aí já tem dessa região aqui assim a gente faz por polo por exemplo aquela região ali onde fica a Jota Reritaba Vires Ferreira faz um encontro juntando esses municípios mais próximos em vez desses locais a gente vai até lá e faz em determinada escola e uma opção alternativa para a questão dos laboratórios que estão desfasados seria utilizar os laboratórios das profissionais que são bem equipados muito bem equipados equipamento de última geração das profissionais ou das escolas novas que foram inauguradas muitas escolas novas muito parecendo com o padrão da profissional mas um padrão médico então são só e a formação das pessoas como o colega já citou é importante porque nós temos realmente existe situação de escolas que são muito bem equipadas mas falta material humano falta preparação das pessoas então essas formações elas são necessárias são essas sugestões que eu queria passar bom dia me chamo Wesley sou da 47 canindé estive inicialmente como multiplicador do NTE e durante esse ano assumi o la superintendência a gente está aí nesses dois desafios até face as palavras do colega ali foi interessantíssimo nosso parque tecnológico das escolas não está tão defasado muitas vezes como o nosso discurso prega por exemplo na realidade de canindé nossa regional a gente tem quatro escolas sendo inauguradas então todo o parque tecnológico renovado com as condições necessárias para que independentemente de qual seja o foco da formação ela possa acontecer ressaltando em relação a distribuição dos computadores o colega citou nossa intenção inicial quanto crédito é que não seja por exemplo dez computadores por escola mas as escolas que tenham mais necessidade a gente vai fazer uma redistribuição a partir do estudo que foi realizado não faz sentido dar dez computadores para uma escola que tenha um parque tecnológico todo renovado e ali com seis meses de uso então dentro desse primeiro ponto isso é que eu ia ressaltar outro ponto é que eu acredito que seria muito interessante a participação de outros segmentos inclusive da SEDUC dessa discussão para que a gente também não passe a ideia que está lançando a proposta uma ressignificação de NTE que seja concorrente a uma outra demanda que a SEDUC já produz que no caso a gente percebe a partir da portaria da nova estruturação do professor do laboratório de informática da sua carga horária vinculada a uma atividade de regência de sala e aí nós de outra forma buscar esses cursos de uma forma concorrente mas que todos possam falar dentro da mesma linguagem então a gente está aqui para buscar soluções e soluções práticas do que eu tenho percebido nesses últimos meses a partir do novo secretário ele é bem prático de resolver as situações e os problemas que são apresentados e digamos se não tem a questão da articulação do lanche a escola profissional também tem condições de fornecer um lanche a partir de como é articulado então a própria quadrinha também pode estar fornecendo esse lanche de uma forma articulada dependendo do objetivo do curso existe também outras formas da gente estar podendo estar realizando então eu digo que o pensamento comum aqui de todos nós a solução que as formações aconteçam aí reveste é só interessante nós delimitamos o foco acredito que o foco inicial agora são os cinco cursos que vão ser ofertados pelos tutores que tem que ter os quatro encontros a partir daí é que depois nós teremos o foco do professor do lei e depois o aluno então acredito que a gente retomar aqui o nosso objetivo principal de hoje que são a aplicação dos cursos e aos poucos ressignificar repensar desconstruir algumas ideias algumas armaduras que a gente até possui enquanto aquele ambiente em relação às dificuldades que nos foram apresentadas mas acho que um passo de cada vez a gente vai conseguir ressignificar o nosso trabalho as nossas ações e poder reorganizar e que o foco final que é o aluno a escola em si a gente possa atingir mas só dando essa sugestão aproximar ainda mais a secretaria e a CODEA dessa discussão e também dessa parte das disciplinas optativas e eletivas porque assim como nós estamos iniciando aqui a construir a gente percebe também por parte da secretaria está em fase de construção então as escolas estão aplicando estão construindo estão fazendo às vezes não da forma como a gente gostaria gostaria que fosse mas está todo mundo ali aprendendo e se ajudando entre si então também é momento de chamar de repensar de ver as estratégias e buscar soluções práticas que a gente possa resolver eu acho que não são nem indagações são mais reflexões distintas a gente observa que essa questão do NTE e dos laboratórios varia de acordo com cada regional com cada crédito e acho que vocês trouxeram inclusive elementos informações muito relevantes eu vou como eu falei para esses primeiros cinco cursos a gente vai estar entregando hoje o material didático impresso é um kit para cada um de vocês que vão os livros CDs e o material o Nelson agora vai trabalhar um pouco com os números a plataforma vai mostrar um exemplo de aula um exemplo de fórum um exemplo de portfólio depois vai mostrar os guias que a gente vai utilizar para cada curso do doutor o passo a passo de como realizar a atividade do encontro presencial eu vou pedir licença para preparar o material para de tarde quando terminar aqui o Nelson vai distribuir um exemplar para cada um então cada um vai receber um kit desse eu vou entregar aqui o primeiro simbolicamente para a parecida do crato do crato exatamente lá para o NTE mas depois cada um entrega um vai receber um tá certo? e quando chegar lá você apresenta lá para o seu coordenador para encher a conta da viagem deixa o material lá no NTE para que vocês possam conduzir aí as formações a palavra agora eu vou passar para o professor Nelson sabe que isso vai ter a foto já que é um silêncio eu tenho que tirar a foto aí já fugiu aqui apareceu graças a respeito vai estar com a comunicação que é um silêncio você hoje vai levar a foto tá isso aqui eu vou lá e depois o Nelson vai me entregar um outro viu? eu quero ir praça e os livros pessoal vai ficar pra de tarde tá certo? tá certo? então a gente vai esticar um pouquinho mais a gente vai passar um pouquinho da hora de pedir vai até acho que uns 12h30 mais ou menos mas como estava previsto para voltarmos às 13h30 voltamos às 14h também certo? essa meia hora que nós vamos passar agora nós voltamos um pouquinho mais tarde também à tarde tranquilo? como já foi dito meu nome é Nelson eu estou à frente da coordenação da especialização em educação à distância que a gente está em parceria aqui com o SEDE e a UFC virtual e em frente a isso eu estou responsável pela divisão dos tutores pelo direcionamento deles para cada crédito o acompanhamento também pelos inscritos a quantidade de inscritos a divisão a alocação de quantos inscritos de cada crédito vão ser direcionados para cada tutor a fim de equilibrar o número como vocês viram nos gráficos que o professor mostrou há uma disparidade muito grande enquanto as regiões metropolitanas de certa forma tem números muito elevados tem outros que tem um número muito baixo no intuito de equilibrar essa quantidade de alunos para que os tutores todos tivessem um número próximo entre 100 e 100 e poucos alunos considerando também aqueles números de evasão e toda aquela questão para cada turma eu fiz essa divisão busquei fazer essa divisão que eu vou mostrar aqui para vocês mas primeiro eu queria até que não lembro quem foi que perguntou acho que foi o colega aqui da 1 se havia iríamos mostrar apresentar qual seria a plataforma é essa solar.virtual.fc.br ela é muito simples você entra faz login certo vou fazer aqui rapidinho esse mouse está maravilhoso aqui é só está tudo aberto só não vou passar aqui certo bom como vocês podem ver essa equipe está mais rápida que já era login do professor e tem mais coisas para mostrar mas basicamente você depois que cadastrar primeiro vai vir aqui vai colocar seu CPF vai fazer um cadastro há um pequeno choque em algumas ocasiões mas que isso aí a gente resolve aqui com suporte ou entra em contato comigo ou com um dos outros responsáveis que vão estar aí à frente dos cursos que são Samia, Túlio, Arlene e Daniele no intuito de inserir vocês também dentro das turmas que vão que vocês vão de certa forma acompanhar dos tutores para fazer isso quando alguns até estavam com a preocupação de ah, nós vamos saber quem são os alunos vamos vocês vão saber quem são os alunos quais serão os tutores e aí